Estamos aqui na Rua General Sampaio, nesse trecho aqui da Rua General Sampaio, Centro Comercial de Nova Russos, existiam várias árvores, árvores históricas de décadas e décadas existindo, melhorando o meio ambiente, a ecologia, o clima e aqui foi feita uma obra municipal, questão do asfalto, a nova malha asfáltica e as árvores sumiram aqui da General Sampaio, não existe mais árvores aqui, primeiro nesse trecho e hoje é o dia mundial do meio ambiente e como é importante ter uma árvore para a questão do oxigênio, para a questão de melhorar o clima, de diminuir o calor é a lógica que se cobra do meio ambiente, do respeito ao meio ambiente, da questão ambiental nós não temos mais árvores aqui com a sombra para refrescar do calor então fica o meu protesto aqui nesse dia 5 de junho, dia mundial do meio ambiente